Música 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 Galera vamos que vamos de Cyber Hunter meu povo E galera agora eles liberaram aí na nova atualização Eles conseguiram liberar aí agora você pode jogar solo Você pode jogar duo, você pode jogar squad Beleza Agora sim Mas eu acredito que o jogo tá em beta ainda rapaziada Eu acho que tá em beta Mas agora a gente pode jogar solo né cara Porque É melhor jogar solo né cara Às vezes você quer que uma pessoa que você não quer Que você não quer O cara Cai distante de você Aí atrapalha tudo Aí é melhor cair sozinho mesmo Mas vambora cara Música Vamos ver se a gente consegue fazer uma boa partida Agora O jogo é maneiro galera, vale a pena aí estar instalando para vocês verem se vocês vão gostar. O jogo é da hora, é lógico que tem coisas para melhorar, eita porra, que porra é essa que eu fiz? Não, agora fodeu! Nem arma eu tenho cara! Peguei uma arma aqui! Não estou vendo! Vamos lá! Ah! 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 Ah, eu tô cego velho Não, o Pato tá com medo ali, não tô vendo ninguém Que porra é essa velho? Que porra é essa velho? Que porra é essa velho? Deixa eu entrar aqui dentro O que que é mais seguro? Vou jogar fora, jogar fora Não curti isso aqui também Achei? Achei horrível Nossa Não curti isso Como é que acelera essa porra? Olha, é uma radiação que cai, parece uns raios? Eita porra, a forma de andar dos personagens aqui é diferente Eu acho diferente pra caramba Parece muito com fortnite cara, a forma que você anda com um bonequinho E aí 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 Provavelmente deve ter Deve ter muitos boot E aí E aí Mais vida E aí 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 você é doido? carro boladão um monte de caixinha aqui para trás porra caralho vou botar um gráfico aqui beleza se o cara aperta bota essa mirin se é do pipoco três dois três dois 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 Tchau, tchau. Um monte de paleta que eu não sei que porra é essa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Me respeita, me estorbe, parceiro. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ganhamos meu parceiro Tá ligado né Respeita a minha história Meu parceiro E os caras tem nick Os caras tem nome Respeita a minha história Tá maluco Tá doidão É meu parceiro Rapaziada então é isso aí Tamo junto aí Se você gostou do vídeo já deixa aquele like maroto Tamo junto e até o próximo vídeo Um abraço